Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no nosso plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso parlamento municipal. Adriano, também estive lá na Garuva, na casa da Maris, do Moacir, o companheiro Vanderlei também conhece bastante os dois, e a vida às vezes é bruta com algumas pessoas. É a segunda vez que a casa dela queima em 10 anos, pela segunda vez. Acho que vale a pena somar esforços para que ela possa reconstruir a sua vida com seus filhos e a sua família. Toda a solidariedade à nossa companheira Marci. Presidente, também ontem tivemos aqui a audiência pública da bala, a audiência pública da arma, a audiência pública daqueles que defendem que as pessoas tenham acesso praticamente que restrito às armas. Manifestei minha posição aqui, sou contrário, a arma só serve para matar, a arma passa uma falsa sensação de segurança. Se alguém for assaltar a tua casa e entrar com a iniciativa da arma, alguém vai sair morto, alguém vai sair morto, e provavelmente esse alguém seja você, seja você porque o bandido já tomou a iniciativa. Enfim, diversos argumentos aqui. A revogação do estatuto vai permitir, além da probabilidade de vender arma em qualquer boteco, vai permitir que tenha propaganda de arma no intervalo da novela. No intervalo da novela tem a propaganda. Compre uma arma para se defender. Imagina a situação dessa. Então acho que nós temos que restringir e construir uma cultura de paz. Uma cultura que não seja uma cultura de guerra. Uma cultura que leve o ser humano a ter mais tolerância. E principalmente tirar as armas do mercado. Tirar as armas do mercado. Mas o que vimos ontem aqui, eu até fiquei muito feliz, muito feliz, vereador Vanderlei, com as vaias que recebi aqui. As pessoas que aplaudiram o Bolsonaro aqui e gritaram, Bolsonaro, presidente, ser vaiado, eu ser vaiado por elas foi uma honra, vereador Zeca Bombeiro. Foi uma honra ser vaiado por aquelas pessoas ali. Uma honra. Uma honra. Sem dúvida alguma. É me sentir muito bem com aquelas vaias ali daquelas pessoas. Mas, presidente, eu também apresentei aqui nessa casa, e antes que a Comissão de Construção e Justiça aprecie, projeto de lei importante, eu quero trazer aqui, para que o proprietário ou possuidor de um imóvel que pretende reformar a edificação, ou aprovar o projeto arquitetônico, deverá preencher o formulário padrão, que é o CPF, CNPJ, no caso, se for necessário, o cadastro IPTU, é a declaração de engenheiro responsável, o contrato de compra e venda, e ou a escritura do terreno e os projetos complementares, o hídrico, elétrico, estrutural, enfim. Por quê? Porque a cidade de Blumenau, 60% da nossa cidade, ela vive sobre o problema do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é praticamente quase que regra na cidade de Blumenau. É praticamente que regra. Porque loteamentos regularizados há pouco tempo, há muito pouco tempo, estão em processo de construção da escritura. Problemas de inventário, diversos problemas, levam o morador a ter somente o contrato de compra e venda. Está no processo para fazer a escritura. E ele não consegue aprovar os seus projetos, não consegue reformar a sua casa, não consegue construir sem a escritura. Então, eu acho que é um projeto importante que o plenário tem que debater. O plenário tem que debater. Por quê? O vício de deconstitucionalidade vindo lá da Comissão Constitucional e Justiça, ele é interpretativo. Ele é apenas interpretativo. Só mais um minuto para concluir, presidente. Mais um minuto para a sua conclusão, vereador. Obrigado, presidente. Ele é interpretativo. É apenas interpretativo. Então, eu espero que o dever de declarar a inconstitucionalidade não é da Comissão Constitucional e Justiça. É apenas o primeiro passo ali do controle preventivo, de tanto debate que nós já fizemos aqui sobre isso. Vamos debater no plenário as propostas importantes para a comunidade. Apenas isso que eu peço. Que a gente dê a oportunidade de debater aqui no plenário essa proposta. Muito importante para a comunidade. Posteriore a posteriori, se acaso alguém achar que existe vício de inconstitucionalidade, que entre com a ação direta de inconstitucionalidade e que lá no Poder Judiciário seja declarada a inconstitucionalidade do projeto. Faço essa defesa aqui porque acho que o que mais foi ali em relação ao nosso projeto não foi o vício de origem, foi o tal defeito de origem, porque parte de um vereador de oposição geralmente as declarações de inconstitucionalidade e os projetos são mortos lá na Comissão Constitucional e Justiça. Só que esse projeto não é o projeto do vereador Jefferson. Esse projeto é um projeto importante para a cidade de Blumenau. Obrigado, presidente.